Senhor Presidente, senhores assessores, funcionários, deputado doutor Ulisses, deputado doutor Olim, delegado Olim, aos senhores policiais militares que se encontram nessa casa, deputado Carlos Janazzi. Senhor Presidente, eu venho nessa tribuna hoje, o primeiro assunto que eu queria tratar aqui é um assunto que está nos jornais, que fala sobre o incêndio que ocorreu em Londres, um prédio ali em um dos subdistritos de Londres, um prédio de 24 andares, onde, salvo engano, seis pessoas faleceram e várias outras feridas. Enquanto eu ouvia essa notícia, senhor Presidente, eu me lembrei, apesar que na época eu era muito jovem, tinha 13, 14, 12 anos, de dois incêndios que V. Exª deve lembrar aqui, na cidade de São Paulo, que foi um incêndio do Andraus e um incêndio do Joelma, em 1972 e em 1974. Aliás, esses incêndios mudaram o procedimento operacional dos corpos de bombeiro em todo o mundo, porque foram incêndios desastrosos e o bombeiro, na época, não tinha muito equipamento, muitas condições de combater aquele incêndio. E eu, hoje, observando aquele desastre em Londres, eu notei uma das notícias, falavam o seguinte, que o prédio de 24 andares não conseguia ser alcançado com a escada Magiros, porque a escada Magiros, ela ia até o décimo andar. Eu liguei, então, para o Coronel Bertolini, o Coronel Bertolini é o comandante da Escola de Bombeiros, hoje, aqui de São Paulo, para fazer algumas perguntas técnicas, e o Coronel Bertolini realmente me falou que esse é um problema, as escadas Magiros, elas atingem a essa altura, salvo engano, 60 metros. E o problema na sua altura, que a escada atinge, é onde fica o caminhão, a distância de que o caminhão fica do prédio. Conforme ele não podendo encostar muito no prédio, até devido às calçadas, esses 60 metros acaba, às vezes, nem chegando no décimo andar. Olha que situação complicada. E me falou mais, se ocorrer um incêndio dessa capacidade em São Paulo, dessa magnitude em São Paulo, talvez o problema seria muito maior, porque nós temos uma série, uma falta muito grande de hidrantes em São Paulo, deputado doutor Ulisses. E ele me falou que num combate a incêndio, na ponta da mangueira, lá em cima, na escada, é uma média de 3 mil litros que são jogados no incêndio por hora, se eu não me engano. Acho que são 3 mil litros por hora, eu não entendo muito, não sou bombeiro. Mas ele me falou dessa situação, que haja caminhão-pipa para poder combater esse incêndio e fazer com que, realmente, o incêndio seja debelado. Então, aí é uma situação grave. O corpo de bombeiros, ele muitas vezes não é valorizado e ouvido da maneira que devia ser. Não bastasse isso, deputado doutor Ulisses. Eu estive em conversa com o coronel Eduardo, que agora está fora do Brasil, e ele me falou um outro problema sério que aconteceu. Os corpos de bombeiro, para quem não sabe, eles são custeados pelo Estado. E, além disso, eles têm convênio com o município, com os municípios. Então, uma grande parte do equipamento, das ações de bombeiro, é custeada pelo município. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, em 24 de maio último de 2017, por seis votos a quatro votos, decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio pelos municípios de todo o país. Por entenderem que os municípios não podem cobrar por serviço de segurança pública, atividade de responsabilidade do governo estadual. Então, vejam, que aí nós teremos mais um problema. Os municípios deixarão de cooperar com os corpos de bombeiro, e o serviço de corpo de bombeiro ficará totalmente ao encargo do governo do Estado. Em decorrência dessa decisão, muitos municípios já notificaram suas intenções em não mais contribuírem para os serviços de manutenção do bombeiro, que vai impactar severamente o corpo de bombeiros e o orçamento do Estado, que passará a ser o único responsável pelo investimento e pelo custeio das atividades de bombeiros em todo o Estado de São Paulo. Isso muito nos preocupa. Por quê? Porque eu tenho levado aqui nessa casa, tenho trazido nessa casa aqui, a PEC 09 de 2015, que fala justamente, senhor presidente, senhores deputados, na emancipação do corpo de bombeiros, na criação do corpo militar de bombeiros do Estado de São Paulo, ou seja, o corpo de bombeiros seria emancipado da polícia militar. Hoje, no Brasil, praticamente todos os corpos de bombeiros são emancipados. Somente em São Paulo e no Paraná, nós ainda temos o corpo de bombeiros subordinados à polícia militar. E já estou sabendo que no Paraná já estão fazendo emancipação. Então, eu venho aqui, senhor presidente, solicitar ao senhor presidente dessa casa, ao deputado Cauê Macris, aos demais deputados, que nós coloquemos em votação a PEC 09 de 2015, que, aliás, teve assinatura de 66 deputados dessa casa. Dos 94 deputados, senhor presidente, 66 deputados assinaram a PEC concordando com a emancipação do corpo de bombeiros. Há uma preocupação, às vezes, por parte de alguns policiais militares, no sentido de que vai perder a tradição, de que perderia direitos. Ao contrário, nada será perdido, todos os direitos serão mantidos. E, aliás, o corpo de bombeiros ficará muito mais valorizado e com muito mais facilidade em trabalhar. Só para os senhores terem uma ideia, com a emancipação do corpo de bombeiros, os bombeiros voluntários e bombeiros municipais passariam a ser controlados pelo corpo de bombeiro militar. O que praticamente duplicaria, triplicaria o efetivo do corpo de bombeiros hoje no estado de São Paulo, que é de aproximadamente 10 mil homens. Então, eu vim aqui, publicamente, fazer esse apelo ao nosso presado presidente, deputado Cauê Macris, para que coloque a PEC em votação. Ou mais, faça um apelo ao senhor governador do estado, para que abrace essa causa, essa ideia, já que é recorrente na polícia militar desde 1947. Portanto, há 70 anos se tenta essa emancipação. Que o senhor governador do estado abraça essa ideia e faça uma nova arquitetura na segurança pública do estado de São Paulo. Senhor presidente, eu solicito de vossa excelência que minhas palavras aqui sejam encaminhadas ao coronel Bertolini, comandante da escola de soldados, ao coronel Armani, comandante do corpo de bombeiros da polícia militar, e ao senhor secretário de segurança pública, doutor Magno Alves Filho, e também ao senhor governador do estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.